Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Fiat Pulse, que sobe o preço e anula o efeito do IPI reduzido, né? E a gente vai falar da tabela, beleza? De preços no final do vídeo. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 20 mil inscritos nesse primeiro semestre e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! Valores foram reajustados em todas as versões com aumento de até 4 mil reais, vamos lá! A baixa de preços motivada pelo IPI reduzido, anunciado desde fevereiro, parece que não deve durar muito na tabela de alguns modelos, né? Ou de quase todos os modelos, infelizmente. Isso porque, como esperado, os reajustes praticamente mensais promovidos pela marca não pararam e o efeito na medida, né? Na prática, foi realmente rapidamente anulado. É o caso do Fiat Pulse, que ficou aí a 2 mil, mais barato em março, graças à nova alicota, e agora acaba de subir até 4 mil reais. Então, dobrou o preço que acabou sendo reduzido, né? Agora o modelo está mais caro até do que antes da redução, beleza? A versão de entrada, que é a Drive 1.3 manual, subiu de 86.056 reais em março para 89.990, agora, tá? O que representa um aumento de 3.934 reais. Na sequência, a configuração Drive 1.3 automática foi de 94.804 para 98.290, ou seja, uma acréscima aí de 3.486 reais. Por sua vez, a variante Drive Turbo 200 automática saltou aí de 103.446 para 107.490, acumulando o maior aumento, que foi de 4.044 reais. Já a Audacity Turbo 200 automática saiu de 110.969 para 113.990, uma alta aí de 3.021 reais. E quanto a topo de linha, a Impetus Turbo 200 automática subiu de 121.605 para 125.590, uma acréscima aí de 3.985 reais. No mais, só mudou o preço, tá? O Pulse segue oferecendo de série itens como ar-condicionado digital automático, central multimídia de 8,4 polegadas, 10,1 na versão topo de linha. Temos a integração com Android Auto e Apple CarPlay, tudo sem fio. Temos 4 airbags, controle de tração e estabilidade, TC+, e faróis e lanternas de LED. Vamos falar dos preços, beleza? Vamos lá. Pulse Drive 1.3. Vou falar só o valor anual, atual, tá? Temos 89.990. Drive 1.3 automático, CVT, né? 98.290. Drive 1.0 Turbo, CVT, sai por 107.490. Temos o Audace Turbo automático, por 113.990. E temos o Impetus 1.0 Turbo, que sai por 125.590 reais. Beleza, galera? É, o dólar baixa, o IPI abaixa, mas os preços ainda continuam aumentando, né? Triste realidade do brasileiro aqui, que pretende, né? Eu pretendia adquirir um carro zero quilômetro. Mas enfim, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais. Fui. Tchau.